Música Expose dos capetas da minha sala Vítima escolhida, Ana Ana é a menina mais pick me que eu já vi Tanto que no sexto ano, ela soltou a famosa frase Ain é porque eu sou baixinha? Além dela pegar basicamente todos Os moleque do primeiro ao terceiro ano do ensino médio Para vocês terem noção aonde ela vai Os cornos vão atrás Ela xinga os professores mesmo Estando na frente deles Só para se achar a popular Sinceramente não sei como ela passou de ano Sendo que ela não copia nada no caderno Se copia foi só uma folha Vive fingindo que é lésbica Inclusive ficou com uma menina só para tentar provar Mas enfim a menina foi corna O motivo vocês já sabem Bom ninguém suporta ela Ela fica caçando encrenca com os outros Inclusive esses dias deu um tapa em Um menino da minha sala Paulo Como ele não deixa nada quieto Deu outro Os dois foram parar na sala Da pedagoga Bom mas os dois são bestes Fuens agora E ela não deixa o moleque Em paz por um segundo E vive pedindo a blusa dele Sempre tá com uma cara de cu Mas quando ela Não está ela fica rindo com a risada Escandalosa dela De pirraça para irritar os outros Você pode nem estar olhando para a cara feia dela Mas mesmo assim ela fala Tá olhando que Perdeu algo na Minha cara Ela usa os famosos lacres de 2015 E se acha A lacradora Pensa em uma menina irritante Até a voz Desse capeta é irritante Sete e meia da manhã Ela chega com Um quilo de reboco na cara Se der uma bicuda na cara Dela sai tanto pó Mais tanto pó Que uma Pessoa com rinite Que está lá na baixa Da égua Começa a espirrar Foi só isso que eu tinha Para falar dessa abençoada Fique com eu fazendo Ou ser desse cão E aí Tchau